YouTube Poop Amigo, mande aí esse cacaroto É o Detecto Eu já ouvi falar de heavy metal Tentáculo Sinto falta da minha família A única coisa que me faz sentir em casa Pica-Pau, Uau Nenhum serviu à vista Nada além dessa É uma desgraça enorme Afinal comida à vista Prontinho a condicionada Testigo Se vazar do C.E. Falafel Você conhece Pedro do Caso Perenico Peixe? NÃO Tentáculo Música 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 O país meteu quase depois. Ah, a maior contribuição da Terra é alta. Beba o conteúdo! Cara, foi ba- O país do mundo está tão rápido! E aí É isso 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 aí